O Catatreco funciona hoje como uma ferramenta para a população para estar recolhendo móveis, objetos domésticos, esses tipos de resíduos que são gerados e que podem ser agendados conosco para poder fazer essa coleta regularmente e não estar contribuindo para uma situação como a gente está vendo como hoje, que muitas vezes é descartado esse material irregularmente nas vias públicas e acaba gerando uma situação de problema de saneamento básico. Esse material que é descartado irregularmente, ele acaba contribuindo de certa forma para a poluição das nossas galerias de drenagem e esse material consequentemente cai ao sistema dos canais e pode correr até de chegar até as praias. Isso dá importância desse serviço, do agendamento conosco através do 0800 da Prodesan para não enxergar uma situação como a gente está vendo como hoje.